Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, sabe aquele vazamentinho que você olha e não consegue detectar, certo? Rádio Lume faz isso pra você, tá? Ó, nós tem um vazamento aqui ó, olha só, vazamentinho que tem água aqui ó, tem o resíduo aqui de água ó, 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 tem o resíduo de água aqui, porém, a mangueira mais próxima passa aqui ó, não tem nada, ali não tem nada, certo? O único vazamento que a gente achou foi lá do Onyx aqui Prisma, ele pinga lá naquele ar quente lá ó, na entrada do ar quente e cai na manta, e aí a manta esconde, mas até em tanto nós achamos lá. E o vazamento aqui ó, olha só o molhado ó, ó, ó lá. Ó o sensor temperatura, sequinho, só que na junta aqui tá úmido ó, olha lá, e tem um rosinha ali ó, como que eu vou falar pro cara que tá vazando aqui na junta de ar, na junta do cabeçote, olha lá, tá vendo? Aí a gente vai colocar o Rádio Lume pra poder descobrir a onta e esse vazamento, ó. Vou mostrar o antes primeiro ó, olha lá ó, ó, vou mostrar o antes, tá vendo? Ó, e depois né, vai colocar o Rádio Lume pra ver como que vai ficar. Eu tô com o flash ligado aqui, era pra gente ter apagado né, mas se eu apagar aqui, eu vou apagar o flash do celular ó. Olha lá. Ó, tá vendo ó, não tem nada ó. Aí a gente vai colocar o Rádio Lume no sistema, abre pra nós. A gente vai colocar o Rádio Lume no sistema e vai deixar o carro ligado e a gente vai ver aonde vai sair essa água aí, pra gente descobrir. Porque aqui ó, realmente não dá pra ver da onde que saiu. Saiu pela junta, mas vai condenar a junta sem ter certeza, olha lá ó, ele que tá colocando aqui ó. Olha lá, colocou 100ml, posso deixar o produto aqui no sistema, depois, normal, tá? Sisteminha vai funcionar normal, vai ficar como preventiva. Se nós achar o defeito, se o cliente falar, ah, mas não vou arrumar agora, o produto pode ficar aqui dentro, tá? E aí vai monitorar aonde vai tá os possíveis vazamentos. Na tampa, nós sabemos que também tem um vazamentinho, porque tá molhado aqui ó, bem pouquinho ó, ó, tá? Só que o Rádio Lume ó, não tá aqui ó, ó, tá? Olha lá o sistema ó, tá? Aí a gente vai colocar o, ó, agora o Rádio Lume já tá lá dentro ó, mas ali não tá ó, tá? Aí a gente vai, ó o Rádio Lume aqui já, o efeito dele ó, tá vendo? Olha lá ó, ó o plástico, diferença do plástico pro produto aqui ó. Aí deixa funcionando, deixa ligar umas duas, três vezes a ventoinha, depois né e volta. Se possível até andar com o carro um pouquinho assim não aparecer, pra ver, pra criar uma pressãozinha no sistema, pra gente ver aonde tá esse possível vazamento, beleza? Rádio Lume aí fazendo a diferença e vou mostrar aqui como que ele realmente faz a diferença mesmo, beleza? Ó pessoal, sem flash ó, lá na manta lá ó, não tem nada, tá vendo ó? Ó, ó, tá? Ó. Aí ele vai ligar o carro e a gente vai tentar ver se a gente consegue ver todos os vazamentos aqui com o Rádio Lume, beleza? Pode ligar, né? Aí lógico que tem que circular o produto no sistema inteiro, tá? Ele vai dar uma circulada, aqui no reservatório, a água circula mais rápido no motor e no radiador. Aqui ele vai circular praticamente, quando tiver uns 3 mil giro, 4 mil giro, aí ele circula bem, igual aqui ó, lá ó. Ó. Ó o Rádio Lume não tá aqui ó, tá caindo água normal. Ó a hora que o Rádio Lume for pro sistema e for liberado pra cá ó, aí ele vai aparecer bem, tá certo? Ó. 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 Tchau, tchau. Olha a diferença agora, ó. Já tá clareando ali, ó. Aí vamos ver, depois eu mostro pra vocês aí. Ó, pessoal. Olha agora a diferença, ó. O produto, ó, você vê água escorrendo agora aqui, ó. Olha lá. Só que ainda não revelou ali, ó, pra gente ainda, tá deu? Olha lá. Olha onde goteijou aqui, ó. Olha onde já vazou. Olha aqui, ó. Ih, já pingou. Ó aqui, ó. Olha lá onde já vazou agora aqui, ó. Na tampa, ó. Ó. Ó na tampa aqui, ó. Já escorreu aqui, ó. Ó. Ó escorrido aqui, ó. Vou desligar a lâmpada, ó. Olha lá, pingou ali já, ó. Vamos ver aqui embaixo. Aí, ó. Na tampa já revelou. Vamos ver lá. Ali ainda não, ó. Mas... Passa a mão embaixo. Embaixo da mangueira. Passa a mão embaixo. Vamos ver seu dedo. Não, ainda não. Tá úmido, mas não revelou o ar de lúmen ainda lá. Aí, aqui, ó. Posso dizer... Posso dizer que... Aqui a tampa já tá condenada. Porque o sistema não tem tanta pressão. E já pingou aqui, ó. Tá vendo? Na própria tampa, ó. Ó, e sem nada, ó. Ó. Aí, aqui, ó. Olha lá. Olha lá os tracinhos lá. Já indo embora, ó. O nosso rádio lúmen aqui que vazou, ó. Ó. Ó o rádio lúmen saindo na junta ali, ó. Já deu pra ver, ó. O risquinho, ó. Ó o risquinho do rádio lúmen lá, já, ó. Ó lá. Vamos lá embaixo, pra ver. Ó lá o rádio lúmen saindo ali, ó. Ó lá. Ó o rádio lúmen saindo ali, ó. Ó lá. Ó o rádio lúmen. Ó o rádio lúmen. Ó. Ó. Aqui é um sensor de temperatura, porém o sensor não está passando. Vem, ó, essa noite dentro daqui, ó, vou passar o dedo, ó. Ah, passei o dedo, ó, ó. Ainda vai escorrer lá embaixo, ó, até o fogo, ó. Olha só aqui, ó, o cabeçote, não tem nada, ó. Ó, ó. 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 Tá certo, ó? Então, ó, nós tem aqui, ó, opa, foi de cabeça, peraí. Ó, nós tem ali a junta ali do sensor de temperatura e logo abaixo a junta do cabeçote. Então, tá saindo na junta do cabeçote. Olha lá, olha no chão. Olha no chão aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou mostrar por baixo aqui, ó. Ó. Olha onde vazou no chão aqui, ó. 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 Tá certo, ó. Tá vazando lá de cima, ó. Da tampa, né, já sabe que tem um vazamento. Radiador. Vamos ver, quer ver? Deixa só ver pra mim não se sujar aqui, ó. Olha só, ó, que legal. Ó. Ó. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa. Ai, peraí. Ó. Tá vendo que legal, ó. Então, o negócio funciona mesmo, tá? Radiador não tem nada. Conexão de válvula termostática. Radiador tá tudo limpinho, ó, sequinho, ó. Ó. Chique. Vamos ver no óleo. Eu acho que é... É muito pouco tempo no óleo. Vamos ver. Ó, no óleo não tem nada, ó. Ó. Sem radilume. Ó. Sem radilume. Cadê? 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 Cadê o chão? Tá vendo? Nem poça de água. Ó. Lá é o cabeçote onde tá filmando. Bem onde acaba o cabeçote, tá junto ali. Aí tá vazando óleo, tá certo? Tá vazando água. Ó. Eu falei óleo. Tá vazando água do sistema aí, tá certo? Por isso tem essa aguinha aqui, ó. Ó. Águinha aqui, ó. Tem água aqui. Tem mancha aqui, ó. Olha lá a aguinha aqui, ó. Ó. Vou passar o dedo aqui, ó. 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 Tem água aqui molhadinha, ó. Tá vendo? Ó. Tem água no meu dedo, porém, não tem um radilume nele, né, ó. 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 Ah, não. Já tem, já, ó. Ó. Opa, peraí, então vamos ver. Tem um pouquinho de radilume ali, Maicon. Concentrado bem pouquinho. Olha lá o risquinho lá agora, ó. Vou mostrar o risquinho lá como ficou agora. Passei o dedo lá, lembra? Olha agora. Olha lá. A aveirinha ali, ó. Olha lá, ó. Dá ajuda do cabeçote, ó. Vou mostrar o mesmo lugar, ó. Ó. Olha lá. Tá vendo? Do cabeçote ao bloco, ó. Ó. Agora, porrada de lua. Ou uma lanterna, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó. Então, aqui é junta cabeçote. Vai ter que tirar o cabeçote fora. Mandar planear. Pra fazer a troca da junta aí, beleza? Aí, no caso, tem que planear, conferir bloco. E conferir o cabeçote aí pra ver. Mas, em todo caso, aqui eu vou passar pra ele que o cabeçote dele deu problema. Vai ter que abrir, certo? Porque daí, qualquer vazamento que tiver agora, não vai nem compensar rumar. Porque o cabeçote já tá abandona aqui. Já era. Aí, vai só começar a vazar cada vez mais. Entrar no sistema. Igual aqui a ventoinha tá disparando. Aí, algum sinal já tá dando na água aí. Baixando. Ele fica completando. Entra ar. E ele fica ligando a ventoinha na direta e nem desliga mais a ventoinha, tá certo? Forte abraço. Deixa aquele like lá. Sucesso, é nóis. Rádio Lume aí, fazendo sucesso aí. Nas redes sociais, nas oficinas mecânicas aí do pessoal, beleza? Produtinho top. Não tem o que falar. Produtinho é bom mesmo. Tem vazamento que é nítido, que você vê que já vazou. Igual esse aqui. No caso, ó. Não dá pra ver, não dá pra ver nada. Você clareou com a lanterninha UV, tá? Ó. Olha lá, ó. Tanta tampa quanto o... Lá no cabeçote, tá com a junta ruim. Beleza? Forte abraço. Deixa aquele like lá. É nóis. Sucesso. Com Deus.